Concedo agora a palavra e quero destacar a presença do deputado federal Kim Kataguiri, que é autor do PL 2796 de 2021. Então, com a palavra, Vossa Excelência, enaltecer a sua presença aqui no plenário também por 10 minutos. Senhor Presidente Flávio Arnes, meu amigo senador Girão, um prazer estar aqui na Câmara Alta da República para debater um projeto de lei de minha autoria. Primeiro, eu acho importante ressaltar que videogame não é brincadeira. O videogame não é só entretenimento. O videogame, como foi colocado, inclusive, pelo meu orador antecessor, representa hoje uma indústria que, somando cinema e somando música, você ainda não bate o quanto de emprego e de renda os videogames geram. Principalmente para a camada mais pobre da população, quando a gente fala de distribuição e de comercialização direta na ponta de videogames e mesmo no desenvolvimento de games. Eu estudei processamento de dados no Colégio Técnico da Unicamp, trabalhei durante algum tempo como programador, nunca cheguei no nível de desenvolver um game, desenvolvi sistema de mercearia, de supermercado, mas tive vários colegas que tiveram sucesso em sair para a indústria de games e se desenvolverem e, infelizmente, muitas vezes saírem do Brasil pela falta de condições de trabalhar e de desenvolver games aqui nesse país. E foi justamente com esse espírito, com esse intuito, que eu comecei lá em 2019, no meu primeiro ano, do meu primeiro mandato, a elaborar o marco legal dos games. Hoje, 74% dos brasileiros jogam. E isso não significa jogar videogame num console ou no computador. O mesmo jogo de celular, um jogador casual, também, de certa maneira, é um gamer. De certa maneira, é uma pessoa que fomenta a indústria dos jogos eletrônicos. O que eu coloquei no meu projeto original? Primeiro, separar videogame de jogo de azar. Videogame não é jogo de azar. Essa é uma das primeiras afirmações do projeto de lei, porque, muitas vezes, a gente vê videogames sendo estigmatizados por setores da imprensa, por setores da classe política, por setores, inclusive, religiosos, como se fosse algo... Eu me lembro, quando era criança e jogava cartas de Yu-Gi-Oh, ouvia na televisão que era coisa que roubava a sua alma, ouvia na televisão que eram as coisas que te levariam para o submundo, né? Ouvia isso sobre Yu-Gi-Oh e sobre vários outros jogos, né? Quando, na realidade, não era nada disso, né? Era um entretenimento comum entre amigos que se fazia naquela época. Então, primeiro, tirar o preconceito em relação ao videogame, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente vê, inclusive, recentemente, você teve um documentário da HBO querendo responsabilizar videogames por ataques em escolas. Quando a gente já tem estudos robustos, não só nos Estados Unidos, que é o país que mais sofre com atiradores em escolas, mas também no Brasil, estudos científicos, teses de mestrado e de doutorado que mostram que não há absolutamente nenhuma relação entre jogos de videogame, jogos eletrônicos e ataques em escolas. Isso é muito importante de ressaltar. Esse documentário que eu citei da HBO é tão infeliz que ele chega a responsabilizar pelo massacre de Realengo um produtor de conteúdo para gamers, de conteúdo para o público gamer, que nem tinha o seu canal à época que o massacre aconteceu. Para a gente ver o nível de injustiça que muitas vezes o setor de games sofre. Então, meu primeiro ponto foi separar jogo de azar de videogame. Outro ponto, impedir burocratização em qualquer esfera. Então, você vê escrito na letra do projeto original que nenhum embaraço pode ser colocado ao desenvolvimento de games, seja a nível federal, estadual ou municipal. A gente sabe que o desenvolvimento de softwares é uma coisa muito mais flexível, é uma coisa muito mais fluida, é uma coisa muito mais líquida do que uma profissão ou outras profissões tradicionais. E que, portanto, merecem uma desburocratização e merecem um ambiente de negócios e um ambiente de formação profissional mais favorável do que se vê comumente. Um outro ponto que eu coloquei também no meu projeto inicial foi o uso dos videogames em escolas e também na saúde. E eu digo isso pelas experiências que eu tive na prática, inclusive mandando emendas parlamentares do meu mandato para instituições de saúde que usam videogame para reabilitar pessoas que perderam movimentos. Então, para a pessoa retomar o movimento dos braços, o movimento de pinça, que é um movimento tão importante para o trabalho, inclusive juridicamente, considerado pelo Tribunal Superior do Trabalho como um movimento essencial para você exercer uma profissão, a utilização desses games para a reabilitação de pessoas que sofreram acidentes e também para combater problemas de saúde mental. Eu já expus isso em diversas ocasiões e eu acho bom sempre expor porque é um tabu, porque é uma coisa que as pessoas sentem que devem esconder, que devem ter vergonha e que não devem se abrir. Mas eu, pessoalmente, tenho problemas de saúde mental. Eu sofro com insônia, com ansiedade, com depressão e faço tratamento há alguns anos. E vi os videogames na prática sendo utilizados, senador Girão, para combater esses problemas, para fazer com que a pessoa supere o medo do futuro, que é a ansiedade, e também o medo do passado, que é a depressão. Então, esse foi o espírito da lei que eu apresentei. Muito bem. Além disso, eu acho muito importante ressaltar que o Brasil é referência em esportes. E eu fiquei feliz que o novo ministro do esporte considera esportes eletrônicos como esportes. Diferentemente da fala infeliz que a gente teve da antiga ministra, que disse que não é porque o sujeito treina 12 horas que ele é um gamer, porque a Ivete Sangalo também ensaia os seus shows e nem por isso ela é uma atleta. É uma fala que eu achei extremamente absurda e que porque os jogos eletrônicos não são imprevisíveis porque são programados e, portanto, não podem ser considerados como esportes, o que também é uma afirmação de quem não passou nenhum ano luz de um videogame para achar que não é imprevisível. Nós temos o campeão mundial de Counter-Strike, que é um dos jogos mais jogados do mundo, tricampeão mundial, que é o Gabriel Toledo Fallen. Nós tivemos, nesse ano, a classificação pela primeira vez de uma equipe brasileira de Dota para o campeonato mundial de Dota, que também tem a sua premiação, assim como outros campeonatos. Então, o Brasil é um ambiente que tem o orgulho de ter essas figuras representando a nível mundial o nosso país e também tem desenvolvedores muito talentosos, não à toa, muito da mão de obra que a gente forma no Brasil, acaba indo para os Estados Unidos, acaba indo para a Austrália, acaba indo para o Japão, para a Coreia do Sul e para a Europa. Muito bem, agora eu vou entrar nas controvérsias em relação ao relatório e as divergências em relação ao projeto. Eu busquei a Abra Games em 2019 quando eu comecei a elaborar o projeto e pedi sugestões para o projeto naquela ocasião. A Abra Games ficou de me enviar a sugestão. Essa sugestão nunca chegou. 2019, 2019. Quando apresentei o projeto, da mesma maneira, em nenhum momento, fui buscado, fui procurado para dialogar em relação ao projeto. Quando apresentei requerimento de urgência e aprovei o requerimento de urgência em plenário na Câmara dos Deputados, também não fui procurado. Quando aprovamos o mérito na Câmara dos Deputados e o projeto foi ao Senado, eu fui procurado. Quando o projeto já não estava na Câmara dos Deputados, a Abra Games me enviou sugestões. A maior parte das sugestões que a Abra Games me enviou, eu considero boas, inclusive, colocando minhas divergências, nós entramos num acordo de um texto para ser enviado para o Senador Irajá, que é o relator. Eu, pessoalmente, enviei esse texto e que eu acordei junto com a Abra Games para o Senador Irajá. E eu defendo que esse texto, que essa sugestão, seja acatada, seja acolhida no relatório, porque acredito, sim, que sejam boas contribuições para o mercado de games. Agora eu vou entrar numa controvérsia sobre audiovisual. Eu concordo plenamente de que videogame, sim, é uma obra audiovisual. Para quem hoje conhece os jogos que estão sendo desenvolvidos e que estão viralizando e que estão na ponta hoje, todo mundo sabe que tem roteirista, tem ator, tem músico, tem, enfim, uma infinidade, tem mais gente trabalhando artisticamente para produzir um jogo de videogame do que para produzir um filme, do que para produzir uma música. E, portanto, eu acredito, sim, que conceitualmente videogame é uma obra audiovisual. Qual foi a minha dificuldade política em levar esse conceito à frente? Parlamentares do governo, tanto na Câmara como no Senado, vieram a mim e disseram que não aceitariam a modificação no projeto de lei, no relatório para audiovisual, porque isso geraria uma competição dos recursos que hoje são destinados para artistas, seja Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual. Esse foi o argumento que me foi dado por parlamentares e representantes do governo, senadores e deputados. Politicamente falando, para encerrar a parte política, se o governo, se os senadores do governo e os deputados do governo toparem colocar videogame como obra audiovisual, eu apoio 100%. Eu apoio 100%. Agora, se eles não toparem, eu acredito que ainda assim, considerando videogame e software, o relatório deva ser aprovado e ajude sim o ambiente de negócios que a gente vive hoje e ajude que a gente tenha mais desenvolvimento nacional, mais inclusive investimento internacional de empresas também que investem no Brasil e mais fomento tanto para atletas de esportes como para programadores. Portanto, para finalizar, meus queridos senadores, todos os convidados, videogame hoje está abrindo uma janela de oportunidade para o Brasil se desenvolver que não vai se abrir novamente no futuro. Ou nós trabalhamos num marco legal e damos segurança jurídica para o desenvolvimento de games do Brasil agora ou no futuro a gente vai ser passado para trás. Como a gente foi passado para trás em diversas vezes e eu estou cansado e triste de ver já o nosso país ser passado para trás em tantas matérias durante tanto tempo. Me desculpa por me alongar, mas eu agradeço a atenção de todos e agradeço ao Senado da República por esse espaço de defender o meu projeto de lei. Obrigado. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência Kim Katagiri que é o autor do projeto de lei e a sua participação é essencial nesse debate que está acontecendo aqui no Senado. Foi muito interessante, muito bom, inclusive demos um tempo a mais e se fosse necessário aumentaríamos ainda mais o tempo porque é muito importante. Obrigado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. o que você vai conseguir